Bom, estamos aqui, eu, João Pedro e a Agnes, chegamos no mercado de ver o peixe, o peso, mercado de ver o peso Belém, Pará Olha aqui ó, o que tem de bom aqui Boa tarde Boa tarde Obrigado, eu não bebo, estou olhando para ficar bonita Olha lá a moça ficando Oi Ando eu, é? Aham Pode? Cobre cachê, cobra cachê, viu moça Aí, precisa de muita prática, hein, fazer isso aí Senhora? Você tem um óleo? Pode prestar atenção hoje, estou com o óleo para você Beleza, hein? Perfeito Parabéns Sim Não é dizer assim, ah, eu corto o cartão e não vou recortar não Você tem que se concentrar no que você está fazendo Se estando concentrado, você não vai se cortar Estou conversando no tiro, estou cortando Normal, né? Mas eu estou concentrada no que eu estou fazendo E a coisa mais difícil do mundo é me cortar Eu vou me cortar Essa tem que torrar ainda ou não? Não, ela é natural mesmo Essa castanha aqui é natural Posso comer? Dá licença Você tem que tomar uma? Uhum Tá? Tá vendo, ela é mais... Que eu quero É a roupa Esse aqui acabou de sair Tinha comido ela assim na praude? Não É, exatamente Lembra muito pouco, né? É Obrigado viu Obrigado a você Bom trabalho Então estamos aqui tudo no mercado de Vero Peso Muita castanha, garrafadas, cachaça Boa tarde Boa tarde Aqui, artesanato desse lado Muita artesanato Aigoma para fazer tapioca Aigoma para fazer tapioca Pirarufu Especial Como se fosse bacon de pirarufu É... ele tem que... faz cozido isso? Como? Faz cozido? Tem tudo Mas não tem diferença Mas não tem diferença Mas ele é o tapioca do salgado É... A muita diferença do bacalhau para ele É que o que comem mais é de frio, né? É o bacalhau, né? Comem mais cozido Mas o que você faz com o bacalhau, você faz com ele? Desfiado Faz bolinho Faz cozido Faz cozido Comem mais cozido Com o bacalhau Eita Eita Tem que comer Camarão Eita Com o bacalhau Com o bacalhau Com o bacalhau Ele coloca uma meleta assim Vai ficar bom Micro camarão Ele não desenvolve Só fica desse tamanho Muito legal E saudade aqui Obrigado Tchau Arrapadas Os pimentos são bonitos Vamos subir ali um pouco Vamos ver Vamos ver Mercado de ver o peso Artesanato indígena E aí Faço uma foto aqui E aí E aí E aí E aí